Em um belo jogo pela 13ª rodada da LNF, o Cascavel venceu o Tubarão por 3 a 0. E o destaque ficou por conta da jogada do Carlão no terceiro gol. Se liga! A bola foi para o Carlão e a marcação chegou um pouco atrasada. E nesse atraso mínimo, ele tirou da cartola uma jogadaça. Puxou a bola com a parte de fora do pé e deu um chapéu espetacular. Daqueles que bagunçam até o penteado do marcador. E depois ainda deu um tapa nojento e deixou o Kevin na boa para fazer o terceiro. Fechando o placar do jogo e coroando a jogadaça do Carlão como a conexão crona da semana.